Vocês pediram muito vídeos de Cristiana Araújo, então esse é o primeiro vídeo de 2019 sobre Cristiana Araújo. Mas são as 5 vozes mais parecidas com Cristiana Araújo. Roda a minheta aí, turma! Nunca mais de tanto amor, perdi o orgulho e resolvi dizer que não te esqueci. A outra, né, Moreto? Bom, eu sou o Milheiro Bento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vamos direto ao assunto. Vocês pedem muito Cristiana Araújo no canal. E a gente foi garimpando, gente, para encontrar assunto sobre Cristiana Araújo. Graças a Deus, ele foi tão ícone do sertanejo que tem muito assunto ainda para falar dele. Inclusive, se você quiser mandar alguma ideia sobre Cristiana Araújo para a gente gravar aqui, pode mandar aí na descrição que a gente vai anotar e gravar para vocês. Será muito bem-vinda essa ideia aí. Exatamente. Bom, galera, vocês sabem que o Cristiano Araújo merece muito like. A Juliana que vai dar o recorde que a gente vai bater neste vídeo. 1.500 likes. Eita, meta boa. As cinco vozes mais parecidas com a do Cristiano Araújo. E, gente, parecido não quer dizer que é igual. Parecido não quer dizer que é melhor. Parecido não quer dizer que está imitando. Parecido é parecido. É uma coisa que a gente lembra. Há vestígios, na verdade. Deus abençoou com o mesmo dom. Lembrando que este vídeo, galera, não é que a gente está querendo falar, comparar, etc. É uma homenagem para o Cristiano Araújo. Porque, senão, vão comentar. Pô, a voz do Cristiano Araújo é inigualável. Não sei o quê. É insuperável. Pelo amor de Deus, né, galera. Com paciência. Vê a intuição que é o vídeo. Respira 19. Lava a alma. Respira. Antes de começar o vídeo, galera, tem uma indicação aqui para vocês. O cantor Guilherme de Paulo. Ele mesmo está lançando uma música chamada Traição a Queima a Roupa. Uma coincidência aí. O Cristiano que já lançou uma música com este nome. Porém, a música que o Guilherme está lançando não é a que o Cristiano gravou. Porém, é uma música muito boa. E é um cantor que está começando. Então, vale o nosso apoio. Vai lá, deixa a hashtag VimPeloTVMeuSertanejo Escuta um pouquinho do texto da música aqui Antes de iniciar o nosso vídeo sobre o Cris. Olha onde fui parar Foi traição a queimar roupa Ela me viu entrando no motel com outra Foi me batendo e rasgando a minha roupa Que coisa louca Sem piedade, sem pudor Assassinei o nosso amor A queimar roupa Seu idiota Por que fez isso comigo? E o primeiro artista é ele Nicolas Muniz Nós o encontramos E, gente, ele ainda não tem música gravada Pelo que a gente viu Se você tiver, quiser comentar aqui Pode comentar, atualizar a gente Mas eu não entendo por que ele não tem música gravada Porque ele não tem um empresário ainda Por que ele não tem um produtor Porque o cara canta demais E lembra muito o Cristiano Araújo Vocês me desculpem, gente Mas lembra demais Comenta aí se esse cara não lembra o Cristiano Araújo A gente vai colocar um trecho de um dos covers Que ele faz no YouTube, no Instagram Pra você ver se não parece, rapaz E também É legal vocês seguirem o pessoal no Instagram E falar Ô, vi você no TV Meu Sertanejo É, isso é muito bom Pro pessoal ver Que a gente tá falando sobre o pessoal Dá uma força Eles não sabem que a gente tá falando deles aqui no canal Então você vai lá avisar, hein? Conto com vocês Me beija e me abraça Diz que é verdade Que nunca mais vai me deixar Aceito seus defeitos Nos meus a gente dá um jeito O resto pra mim tanto faz Agora eu não te largo mais Agora eu não te largo mais E o que eu vou em busca do meu Acho que você não me entendeu Se acabou o meu amor, não terá mais uma vez Por favor, não tente me achar Você não gostaria do que vai contar Então verás que sou feliz com esse amor Como jamais serei Com você Próximo artista, galera O segundo aqui da lista É ele, Felipe Ferraz Não tem como deixar esse menininho de fora E o que ele canta, rapaz Eu não digo que é idêntico Mas lembra Tem vestígio de Cristiano Araújo, rapaz A potência vocal é ali Dá pra lembrar bem E outra Que é legal que ele tá começando A colocar a marca dele nas músicas Então daqui a um tempo A gente vai conseguir já decifrar O que é Cristiano Já dá pra saber, né Mas aí com o tempo Ele já tá gravando Já tá um tempo que ele tá gravando Músicas Entrou pro work show agora Então acredito que em 2019 Vai gravar um DVD Então olha o cover que ele fez Que lembra muito Cristiano Araújo Rapaz Felipe Ferraz na tela Vai Será que não vai ter dó Será que vai ficar pior Vai doer Eu sei que não sou capaz De esquecer o amor Que você faz Se antes eu vivia Eu tô bebendo Mas Tá doendo demais Foi ela que pegou Na minha mão Pra você soltou Foi ela que me aceitou Do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Foi ela que me ajudou A levantar Quando eu caí Lembrando que Felipe Ferraz É a nossa aposta Para 2019 Exato Se você não viu a aposta Já é uma dica Aqui no cartão Tá passando E o próximo cantor É ele Tiago Carvalho Ele que já tem um DVD gravado Lá em Minas Gerais Gente Parece demais E pior que não parece Só a voz Parece até o jeito O jeito de Arrumar o cabelo É muito parecido Confere aí Só um trechinho da música Só pra você sentir A música dele Autoral Nem a música do Cristiano Araújo E já aparece O Improvável acontece Confere essa música aí E também vai lá Deixar o like Fala que veio pelo TV Meu sertane Olha isso Esse cara não parece A voz E nem Afeição Parece O jeito que ele canta O jeito que ele canta Parece muito E ele também merece A sua visualização Vai lá dar uma visual Pra ele Isso aí O quarto artista Aqui galera É ele Eric Manzotti Quem não lembra Quando o Cris Veio a falecer Que o Geraldo Luiz Ele fez Parece que um mês inteiro Só de programação Do Cristiano Araújo Especial Cristiano Araújo E o Eric Manzotti Foi em mais de um dia Porque ele Ele apareceu No programa Fazendo um cover Na internet Do Cristiano Araújo Então o Geraldo Luiz Chamou ele lá Fez toda aquela Aquela emoção Do Cristiano Araújo Falando que o Eric Lembra muito A voz do Cristiano Araújo E tudo mais Pra mim não lembra Tanto Porém A gente tem que colocar Ele aqui no vídeo Porque ele foi conhecido Como ter uma voz Parecida do Cris Então Segue um trecho aí Ele cantando Cristiano Araújo Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos cabos Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei E o próximo artista É ele Fabrício Fiore Ele que já foi duplo Agora tá seguindo a carreira solo Gravou um DVD Gente Ele fez um especial Cristiano Araújo Cantando várias músicas Do Cristiano Araújo No Youtube Cara O cara canta demais Canta demais E parece muito Cristiano Araújo Rapaz Ele fez um especial Com várias músicas Do Cristiano Araújo E também ele já fez outros vídeos Com músicas do Bruno Marrone Que é legal vocês escutarem E ficou sensacional Essas especiais Inclusive o do Cristiano Araújo Que já passou de 100 mil E sabe o que eu acho mais legal Que os covers que ele faz São todos bem produzidos Qualidade Tem qualidade ali Tanto no áudio Quanto no visual Gente Vale a pena você deixar um like lá E colocar nos comentários Que foi pelo TV Mão Sertanete Tá bom? Olha aqui O trecho deste cover E também vai estar os links aqui abaixo Tá galera Das redes sociais dos caras Do vídeo Pra você ir lá Da hashtag Vim pelo TV Mão Sertanete E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí Meu bem Talvez você consiga entender Que a minha vida Não pertence a você E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí Meu bem Talvez você consiga entender Que a minha vida Não pertence a você Esse rapaz Não sei como ele não estourou ainda Meu Deus do céu Tanto absurdo No tempo de Deus Calma que Entendeu? E olha Tem gente no mercado Que não tem a voz desses caras Verdade Não tem a potência História Eu não entendo algumas coisas Gente Não entendo Olha os caras Ele citou 5 pessoas Com vozes assim Sem palavras É que é um conjunto de fatores Normalmente Um conjunto de fatores Não é verdade? Também Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Mais um vídeo Falando sobre o Cristiano Araújo Correto? A gente quer saber Se vocês gostaram Se faltou alguém Se você conhece alguém Que tem a voz parecida Com o Cristiano Araújo Aí você me fala Ah meu primo O amigo da namorada Do meu amigo Tem a voz parecida Então você comenta aqui Quem é parecida ali Com o Cristiano Araújo Pode ser até de rosto também Que o Cristiano Araújo É bonitão Às vezes você acha A pessoa igual Às vezes a gente faz A parte 2 aqui né Os sósias Os sósias do Cristiano Araújo Não é verdade? Então é isso galera Deixa o dedo no like Se inscreve no canal Vamos bater 150 mil inscritos Segue a gente no Instagram E tamo junto Tchau Obrigado Apertar no botãozinho vermelho Fum 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 Obrigado.